De fato, essa coleção ganhou o meu coração. Olá colecionadores e colecionadoras, sejam bem-vindos ao Rodrigo Cáter TV! Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu peço para você que não é inscrito aqui no canal se inscrever, dar aquele likezinho básico e também deixar aqui seu comentário o que você achou do vídeo, que é muito importante para o crescimento do canal. E também me seguir aqui nas minhas redes sociais. E se você é novo e está chegando aqui e não sabe, o momento exato que eu abro a boneca está lá no meu TikTok, que também está aparecendo aqui embaixo para vocês. Lá no TikTok eu realizo o unboxing da boneca em tempo real e o vídeo dura em média 15 segundos, então é uma coisa muito rápida. Mas se você tem curiosidade, antes de começar o vídeo aqui no YouTube, eu primeiro lanço lá no TikTok. Então me siga lá no TikTok, tem outros vídeos maravilhosos, são mais de 700 vídeos de humor, comédia e tudo mais. Espero que você goste do conteúdo. E bem, vou parar de falar ação e vamos falar então de fato da boneca Barbie BMR 1959, que nós vamos realizar o review hoje. Essa linha então, para você que não assistiu os outros vídeos, que eu vou deixar aqui nos cards, os outros unboxings, essa é a minha quarta boneca. Tá gente, eu já tenho três bonecas que eu já realizei aqui no canal, o unboxing e o review. Então se você não assistiu depois desse vídeo, corre lá para assistir. Hoje eu vou trazer então a minha quarta boneca da minha coleção. Gente, e para você que não sabe, essa linha foi lançada pela Mattel no ano de 2019. E BMR significa Bárbara Milans, eu sempre me erro esse nome dessa mulher, gente, pelo amor de Deus. É Bárbara Millicent Roberts, que é filha da criadora da boneca Barbie. E o ano de 1959 é em referência ao ano que foi lançado a primeira boneca Barbie. Aquela, com aquele olharzinho safadinho, assim. Hum, sério que dá até medo. O desenhador dessa incrível coleção é Carlyle Nuera. Este rapaz aqui que está aparecendo aqui ao lado, foi o que criou a coleção no ano passado, em 2019. E também lançou as quatro bonecas esse ano, de 2020. Dizem aí que vai vir mais algumas, acho que mais três bonecas, se eu não estou enganado, vão ser lançadas pela Mattel. Falavam que era até o final desse ano, mas acredito que já estamos em novembro, praticamente, né? Então, acho que só para o ano que vem vão ser lançadas mais algumas bonecas dessa linha, que realmente é linda e incrível, gente. De verdade, estou apaixonado por essa coleção. Vamos começar o review da embalagem, né? Eu vou mostrar para vocês o vídeo, que eu fiz um vídeo em 360, mostrando como é a boneca na embalagem. Então, fica aí com o vídeo e depois a gente volta. Linda, né, gente? Bom, voltando aqui, então, vou mostrar para vocês os detalhes da embalagem. Essa linha toda vem com essa embalagem como se fosse uma caixinha de sapato, tá? Essa caixa parda, com o croquis dos bonecos na frente. Aqui, nesse caso, essa linda boneca que estou apaixonado por ela, ela é muito linda. Desde que eu vi as fotos na internet, eu fiquei encantado, né? Demorei um pouquinho para comprar, comprei os outros, porque eu também gostei dos outros. Eu já tenho três, né? Então, essa é a minha quarta. Então, aqui temos o croquis da boneca. Aqui é a assinatura. Acredito que seja do Carlyle, né? Que foi o que desenhou, não sei. Aqui tem a marca BMR 1959. Aqui também. E aqui atrás algumas informações, né? Informação de fabricação, marca, código de barras. E aqui temos, então, um pouco do que o estilista que se referir com essa coleção, né? No caso, então, aqui, a coleção BMR celebra o legado da Barbie no mundo da moda e demonstra como as tendências atuais influenciam a marca, né? Pelo que as informações que eu tenho, a roupa foi inspirada nos anos 90, que é uma coisa que me confunde um pouco. Porque se o nome da linha é BMR, BMR, isso, eu me confundo com esse BMR. Em 1959, em referência, né? A filha da dona da Barbie, né? Que criou a Barbie. E em 1959, o ano de criação da primeira Barbie. Os bonecos se inspiram nos anos 90, assim, na forma de se vestir. Então, uma coisa que me confunde um pouco. Por que que não coloco, então, 90? Mas eu entendo, né, gente? Tô brincando com vocês, mas é que a roupa, a vestimenta deles é inspiração aos anos 90, né? Porém, eu acho super atual a roupa maravilhosa, né? Tipo, super atual, assim. Até aquele boneco Ken, que é o primeiro boneco Ken que vem maquiado com as unhas pintadas, né? Ele também é uma coisa super, uma tendência super dos anos 2020, né? Uma coisa super atual, de verdade. Bem, voltando aqui, então. Eu falo demais. Aqui, então, gente, temos a embalagem, quando você abre. Tem esse papel manteiga. A caixa tá toda esbudeleada já. E a boneca vai tá aqui, né? Nessa parte roxa aqui, lindíssima. Cada boneco vem com uma cor diferente aqui no fundo da caixa. E eles vêm com o certificado de autenticidade. Toda linha Collector vem sempre, né? Com esse certificado. Então, vou parar de blá, blá, blá. E vamos ao review da boneca Barbie. Vamos iniciar o nosso review de hoje pelo rosto dessa linda boneca. Gente, olhem só que maravilha. Que linda que ela é. Ela tem os olhos castanhos. E a maquiagem dela, a sombra, é azul. Ela tem o batom roxo. Os brinquinhos dela, aqui está escrito BMR. E o outro aqui, 1959. Olhem que luxo. Outro detalhe também, gente. Aqui está o cabelinho dela, né? Cabelo lindíssimo, que é preso nesse coque maravilhoso. O óculos também vem. Olhem só que bonito o óculos dela, gente. Eu não vou remover para botar na boneca, tá? Porque ele está na costura ali, ó, do cabelo. Então, eu não quero... Como eu não brinco com as bonecas, eu já coloco na minha coleção. Então, eu não vou remover, tá, gente? Mas o óculos, ó. Amarelo, lindíssimo. Nesse formato super moderno. E outro detalhe também da boneca, que vem aqui, ó. Os cabelinhos dela pintados no rosto, ó. Olhem só que lindeza. Até parece que ela usa uma front lace, né? A front lace, aquelas perucas, sabe? Que você gruda os cabelinhos aqui na testa para parecer que é natural. Gente, maravilhosa. Lindíssima. O cabelo dela é negro, né? Preto, na verdade. Olhem só que lindo. E nesses cocão, até com os lacres ali, que eu não removi. O cabelo vem totalmente sem cola, tá? Nessa parte aqui e aqui. Não, também tá sem cola, gente. Que incrível. A impressão que eu tenho é que não tem cola, tá? Gente, olhem o casaco que luxo dessa boneca. Ela é de plástico. E todo, né, com a marca BMR aqui, ó. Olhem só que luxo esse casaco, gente. Nossa, muito lindo mesmo. Tá? Ela vem com esse vestido. Deixa eu tentar abrir aqui para mostrar para vocês. Esse vestido todo floreado, né? Vermelho, muito bonito. E interessante que vem com um capuz. É um vestido que tem um capuz super moderno. Super style, luxo, né? Olhem só que linda. A boneca também, outro detalhe, é que ela vem num corpo curvy, tá? Ela é mais gordinha, então. Então, isso dá um detalhe diferenciado para ela. A boneca também vem com as unhas pentadas de dourado. Dourado ou amarelo? Deixa eu ver aqui. Agora vem o problema das cores, né? Não é amarelo. Tá? As unhas, elas são amarelas. A boneca tem articulações. Ela é como um corpinho que fosse made to move. Tá? Até porque os joelhos dela também tem aquela articulação que eu não acho bonita, que parece uma joelheira. Tá? Vocês estão vendo aqui. Enfim. E aqui temos o sapatinho da boneca. Olhem que lindo, gente. É uma botinha. Olhem que bonitinho. Tem aqui os cordõezinhos, mas não são pintados da mesma cor, né? Eles são dourados. É dourado. O sapatinho é dourado. Muito perfeito essa boneca. Eu estou apaixonado. E como vocês sabem, a gente aqui no canal dá uma nota de 0 a 10. Eu daria pra essa boneca nota 8. Em função exclusivamente das articulações. Que como é uma linha Collector, como eu não brinco com as bonecas, eu gosto do corpinho, aquele model mousse. Sabe? Que a boneca já vem na pose, então eu gosto desse corpinho. Porque eu não brinco. Mas pra você que gosta de fazer pose e tudo mais, né? Essa boneca é perfeita. Tá? Então dou nota 8 por esse fato. Se não, gente, seria praticamente nota 10. Se você concorda comigo, então, ou não, né? Deixa aqui no comentário que nota você daria pra essa boneca. Aguardo o seu comentário. Como todos a linha, a boneca vem nesse stand-all aqui, que vem também com a marca BMR 1959. Eu acho lindo um luxo esse stand-all dela. Tá? E você pode prender-lo aqui pelas costinhas. Só que tem que cuidar, gente, por causa do casaco. Olha como é que fica o casaco. Eu vou ter que ver uma outra forma. Eu vou tirar... Eu vou levantar o casaco aqui e vou botar essa parte aqui de plástico por dentro. Pra não ficar o casaco todo amassado e não estragar com o tempo, né? Por hoje ficamos por aqui. Espero que você tenha curtido este vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu likezinho, seu comentário e me seguir nas redes sociais. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!